Olá, meu irmão Bareta, um abraço para você, meu querido, uma ótima tarde de terça-feira para todos vocês. Bom, eu quero chamar a sua atenção, telespectador, para o trabalho que nós temos com os evangelistas, os evangelistas que fazem o trabalho do anjo da madrugada. Mas, o bispo, o que é o anjo da madrugada? É o trabalho em que levamos pão, roupa, sopão, alimentos, para aqueles que vivem nas ruas, embaixo do viaduto, aqueles que fazem da calçada o seu leito do viaduto, o seu teto. Muitas são as pessoas que vivem esse drama, são pessoas que são rejeitadas pela sociedade, carregando, muitas das vezes, um título repugnante chamado mendigo. É aí que entramos, não só com a palavra, com a oração, a libertação, mas com o trabalho social. Acompanhe só como é esse trabalho, só um pedacinho. É como se fosse uma célula do corpo, porque esse trabalho vai além do social, no que tange aos mendigos. Ele chega também aos idosos, aos carentes, os que estão nos hospitais, etc. Acompanhe e eu volto já com o momento da oração em favor de todos vocês. Deus me libertou das drogas e está me dando força para reconstruir. Salvem realizando ao longo dos anos muitos projetos e ações sociais. Nossa equipe de reportagem tem acompanhado e ouvido pelas ruas histórias surpreendentes. Nós vamos agora exatamente para aquele ponto, acompanhar mais histórias. Noite de quinta-feira, chegamos a mais uma ação dos Anjos da Madrugada. O grupo é pontual ao compromisso de todas as quintas. Chegam cedo, preparam o espaço e logo começam a principal missão da noite. Levar a palavra aos que precisam e aos que se veem sozinhos nas ruas. O trabalho é árduo, já que muitos dos que vivem nas ruas hoje estão presos aos vícios. Mas com um pouquinho mais de carinho e paciência, a principal recompensa dessa ação logo vem. Pessoas muitas vezes que tiveram vidas boas e hoje pararam aqui por conta das drogas. Mas com esse rapaz aconteceu um pouco diferente. Oslon, como é que foi isso na sua vida? Foi uma transformação que eu tive, assim, através dos Anjos da Madrugada, em primeiro lugar, que vim aqui fazer o serviço aqui de evangelização, de buscar as almas, entendeu? Para a pessoa cada vez mais ter um encontro com o Senhor Jesus, ter a sua transformação de vida, mudar, entendeu? Transformação e mudança na vida dessas pessoas é exatamente esta a missão. Eles transformam a nossa vida, mas basta nós querer, nós se dedicar, entendeu? Se entregar, que é aqui a coisa mais forte que tem a palavra. Você já esteve dos dois lados da moeda, sabe muito bem dizer como é o olhar dessas pessoas que hoje estão nas ruas e o seu olhar hoje como ser humano, homem digno, restaurado. Como é que é isso para você? Como é que funcionam essas duas vertentes? Ah, é completamente diferente. Foi muito triste quando eu vivia na rua, o choque de ordem pegava, batia, levava para o abrigo na marra, mesmo sem querendo ir. Era uma vida que eu vivia triste, entendeu? Um passado escuro, que não tinha luz. Aconteciam muitas coisas ruins, Deus chegava a me prostituir, roubar, entendeu? Chegar a brigar com o pessoal na rua, assim, por causa de comida, por causa de besteira, coisa que não tem nada a ver. Mas hoje, graças a Deus, tudo mudou, deu uma transformada, entendeu? Eu obedeci o que foi palavra com o grupo Anjos da Madrugada Vinha, sempre aqui falando. Hoje, graças a Deus, eu estou transformado já há cinco meses, já livre, curado, liberto de tudo. E hoje em dia eu faço parte do trabalho, ajudo também e mostro para todo mundo que basta querer. Os Anjos da Madrugada, o pessoal está aqui, entendeu? Não dando a comida, mas dando a palavra, ajudando. E o trabalho já completa cinco anos. Ao longo desta jornada, muitas histórias reais marcaram a vida de quem participa. Esse trabalho, para mim, tem sido tudo. Tem sido um fortalecimento para mim mesmo, meus companheiros. Porque tamanha é a necessidade desse povo. Só quem anda aqui, trabalha aqui, conhece, sabe a dificuldade que essas pessoas passam, o sofrimento. O perigo que essas pessoas correm debaixo dessas marquesas é que a sociedade não tem noção disso. Só quem está aqui, senta, conversa e ouve o relato deles, e você começa a acompanhar e descobrir tamanha é a necessidade desse povo. Então, para a gente, é muito gratificante estar aqui, tentando mostrar para eles que há uma saída. E para que tudo aconteça, o envolvimento com a tarefa tem que ser de corpo e alma, por inteiro. Esse trabalho, Anjos da Madrugada, vai de quinta a quinta, porque a gente se envolve mesmo. De uma semana para outra, a gente se envolve a semana toda, começando com a arrecadação de alimentos. A gente recada alimentos, aí temos cozinheiras, pessoas que se colocaram à disposição de ajudar, preparar os alimentos, preparar a doação de roupas. E o que não poderia faltar neste encontro é a grande corrente de oração, para dar ainda mais força às palavras de solidariedade e aos conselhos. A empresária e integrante do grupo, Jéssica Soares, chegou há cinco meses e não abre mão do ato de solidariedade. Fica naquela expectativa, contando as dias e as horas para chegar quinta-feira à noite? Ah, fica, porque é um trabalho gratificante para a gente, né? A gente já se programa todo de manhã, já sai para trabalhar, já com tudo organizado para a noite estar aqui e poder dar o melhor. E das histórias que você ouve, tanto das pessoas que se transformaram, tanto das pessoas que ainda estão presas nos vícios e morando nas ruas, é muito impactante? Isso mexe muito com o seu interior? No início, mexia muito, porque você é uma realidade que você, quando você começa a ter um contato mais próximo, isso mexe muito com você. Só que depois você pode, você tem que levar a palavra, você não pode ficar agindo muito com o emocional, né? Você tem que levar a palavra para eles e eles têm que saber que a gente tem como ajudar, mas eles têm que querer. E como eles dizem, hora do rango. E o cardápio de hoje é de dar água na boca. Tem sopadinho de carne, arroz, feijão, caldo de ervilha, suco, tudo preparado com muito carinho pelo grupo Anjos da Madrugada, para alimentar hoje mais de 300 pessoas. E para você que quer fazer parte e colaborar com este grande coração de solidariedade, compareça até uma Universal mais próxima de você e colabore doando roupas e alimentos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço agora em favor de todas as pessoas que se encontram aflitas, desesperadas. São pessoas que estão endividadas, com o nome sujo, no vermelho. São pessoas que necessitam de uma porta aberta. Então abra a porta agora, meu Pai, na vida desta criatura que precisa de um milagre na vida econômica. Abra as portas na vida desse casal que vive em meio a brigas, conflitos, traições, vícios. Esse lar que tem sido marcado por discórdia. Entra nesta casa, venha com a tua luz iluminar esta família. Toca agora nesse filho que vive na rebeldia, nas drogas, que tornou-se agressivo, que virou a cabeça. Meu Deus, toca e livra esta criatura que vive dominada por uma depressão, por uma insônia, por uma angústia, tristeza. Estenda as tuas mãos agora para levantar o caído, para fortalecer o fraco, de tal maneira que quando chegarmos ao fim desta oração, que chegue também, meu Senhor, o fim de todo o tormento, todo o sofrimento, toda a angústia. consagre este copo com água, de tal maneira que esta água torne-se o remédio dos céus, o elo, a ligação entre o Senhor e todos que estão famintos por um milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos desta água e receba força para viver e vencer. Graças a Deus, eu quero convidá-los para amanhã, quarta-feira, a grande noite dos vencedores. E nós estaremos rasgando o véu, nós estamos dando um pedacinho do véu para as pessoas, porque o véu tem sido, no campo espiritual, aquilo que tem separado muitas pessoas de Deus. É o véu da dúvida, do ódio, da mentira, do pecado, o véu que faz a pessoa viver com conflitos e isso acaba engessando a sua fé. O que está lhe separando de Deus? Qual o véu que está impedindo a sua comunhão com Deus? Esse véu vai ser rasgado. Amanhã, às 19 horas, 7 da noite, na Avenida Rio de Janeiro, 2.500, com estacionamento para 900 automóveis, ar-condicionado, uma igreja para 3 mil pessoas. E agora, com uma novidade, nós temos na porta da igreja, nós temos 10, 10 não, desculpa, 12 vagas de táxi. A pessoa já sai na porta, tem 12 vagas aguardando para aqueles que querem usar o táxi. Deus abençoe a todos, um forte abraço e com licença.